de uma motocicleta. O resultado é que o dono finalmente e felizmente conseguiu recuperar o veículo. Veja aí, ó. Esse flagrante feito pelo repórter cinematográfico Antônio Silva mostra a cara de pau desses rapazes. Eles começam a olhar a moto, ficam observando o melhor momento para praticar o furto. Como não tinham a chave e não conseguem fazer a moto funcionar, saem empurrando. Toda essa situação aconteceu bem aqui no estacionamento do ginásio Cirunardi. A nossa equipe estava do outro lado da rua produzindo uma reportagem quando viu essa cena. Como não tínhamos certeza se era mesmo um furto, a nossa atitude naquele momento foi avisar a guarda municipal para verificar a situação. E era um furto mesmo. O dono da moto, que não quis se identificar, disse que estava jogando bola no ginásio quando informaram que a moto dele tinha sido levada. Ele disse que não fazia nem meia hora que estava no local. Quando eu cheguei lá, minha moto não estava. Eu fui atrás para ver se eu encontrava. Porque eu sabia que ele não ia conseguir ligar a moto porque estava sem chave. A chave estava comigo. Então eu fui atrás, fui até o lago municipal. Cheguei lá, não encontrei nada porque estava de noite. Encontrei guarda municipal na rua, pedi para eles darem uma volta ali para ver se encontrava. E pedi, se caso encontrasse ele, para abordar ele para recuperar minha moto. A ação rápida da guarda municipal conseguiu localizar a motocicleta. E assim como ela, outros 38 veículos furtados foram recuperados neste segundo semestre do ano. Segundo o secretário, em muitos casos os proprietários não tinham conhecimento do furto. Às vezes, nós tivemos alguns casos aí que o cidadão sequer foi até a delegacia saber que o veículo estava furtado. Mas numa abordagem da guarda municipal, nós verificamos que o indivíduo havia recém furtado o veículo. E nós acabamos levando o veículo na residência da pessoa. A ação rápida evitou o prejuízo para esse rapaz. A guarda municipal foi muito rápida. Não levou meia hora para encontrar minha moto. Eles são muito profissionais, muito bons no que fazem. Fiquei muito feliz pelos guardas terem encontrado a minha moto. Dependo dela para trabalhar. Que audácia, né gente? O rapaz ali no seu momento de lazer, fazendo a sua atividade esportiva aí, deixou a motocicleta a princípio segura. Quem é que vai imaginar que alguém vai agir dessa forma aí? Por mais que a gente veja notícias, veja reportagens, você nunca imagina que você vai passar por uma situação como essa. Foi o que aconteceu com esse nosso amigo aqui, que felizmente conseguiu recuperar a moto. Parabéns à nossa equipe de ontem à tarde, a Rafa, a Chuinka, Antônio, Silva, por, olha, estarem ligados, atentos a isso aí e evitaram o pior. Brigadão, parabéns. Essa reportagem daqui a pouquinho lá no nosso RIC+, também no YouTube. Uma instituição financeira...